A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Eu queria falar hoje sobre as seis leis para vencer na vida, isso é crucial. Você não pode quebrar a lei. Quando você quebra a lei, você não tem como avançar. É que nem andar de carro no trânsito, não pode quebrar a lei, senão você paga uma multa, uma advertência. Então, mas antes de começar, clica aí no botão da prosperidade, deixe seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para quando a gente fazer vídeo, nós estamos fazendo vídeo quase todo dia, fazendo um short de vídeos de 40 segundos, de um minuto, tá? Sensacional. Estamos com o desafio de mil inscritos, eu conto com você, quero pegar na sua mão e comigo. Vamos chegar a mil inscritos nesse canal, eu conto com você e deixe seu comentário. Quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo foi relevante e vai enviar para mais gente. Só as pessoas transbordantes, só os prósperos, só os ricos, clica no botão da prosperidade, se inscreve no botão aí da riqueza e transborda nos comentários e o YouTube envia. Vamos lá! Primeira lei! Não critique as pessoas. Por quê? Você, sua crítica não vai resolver nada. Cale-se. Vai criticar as pessoas? Se cala. Por quê? Porque a pessoa vem e não está contratando você, ela não pediu sua opinião. Pare de entrar onde você não foi chamado. Se ela pedir a sua opinião, aí você vai. Mas caso contrário, você vai criticar? Cale-se. Essa é a primeira lei. Segunda lei. Não reclame das circunstâncias. Se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Quando você reclama das circunstâncias, você está falando assim, Deus, o Senhor não sabe ser Deus. Se eu estivesse no seu lugar, eu farei melhor. Você abre portais para demônios. A reclamação abre portais para o inferno entrar. A gratidão abre a porta para o milagre de Deus entrar. O milagre de Deus passa pela porta da gratidão. Então, se você for reclamar das circunstâncias, dê sugestões. Terceira lei. Não buscar culpados. Busque soluções. Ei, todo mundo é culpado? Vai de buscar culpado. O que você está vivendo é culpa sua. O seu sucesso é culpa sua. O seu fracasso é culpa sua. Não busca culpado, não. Busque soluções. Ei, saia desse lugar letárgico e vá para um lugar cinérgico. Use todas as suas energias. E busque soluções. Quarta lei. Não se faça de vítima. Ei, para de se fazer de vítima. O vítimo, ele é terrível. Você é um sobrevivente. Vai se fazer de vítima? Seja um vencedor. Precisa de treinamento. Treina o seu mindset. É treino. Você precisa treinar aqui. E Zampol te disse assim. Eu me preparo quatro anos para correr nove segundos. Então, pare de se fazer de vítima. E se faça de vencedor. E Paulo diz. Em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Quinta lei. Não justifique seus erros. Errou. Assume. Querido, tem algo maravilhoso. Talvez você não saiba. O cérebro. Você só aprende enquanto erra. Uma criança, para ela aprender a andar, ela erra mil vezes. Ela cai mil vezes. Mas ela não desiste. Ela vai aprendendo com os seus erros. Até fazer aquela caminhada. Agora, é um detalhe. Cometa muitos erros. Só não erre nos mesmos erros. É diferente. Porque tem gente que tem medo de errar. Quem tem medo de errar, observe que as pessoas, elas não aprendem muito. Porque o cérebro só aprende enquanto erra. Depois que aprendeu, ele entra em modo automático. Por isso que você tem que tirar o seu cérebro do modo automático. Colocar em manual. E testar novas coisas. Toda pessoa que vai testar novas coisas, ela vai começar errando. Ninguém começa acertando. Aquela frase, sorte de principiante. Vai começar errando. Mas você vai errando e vai aprendendo com o erro. Vai errando e vai aprendendo com o erro. Essa é a curva de aprendizagem. Porque a aprendizagem tem uma curva. Você pode encurtar ela ou você pode alongar ela. Mas quando você admite o erro, se o seu cérebro vai... Ele fala, pô, errei isso aqui. Que bobagem. Aí o seu cérebro libera uma substância. E faz com que você aprenda na próxima vez. Quando você não assume seu erro. Você vai cometer o mesmo erro novamente. Então, não justifique seus erros. Aprenda com eles. E a sexta lei é não julgar as pessoas. Julgue as atitudes das pessoas. Não as pessoas. Você pode até julgar a prática sem discriminar a pessoa. Isso é uma sabedoria. É uma leveza. Não é pra todo mundo. Os medianos, os medíocres, os tolos, eles não sabem diferenciar prática de pessoa. Por exemplo, uma mãe, ela vai amar o filho independente. Mas ela não ama a prática errada desse filho. O filho ela ama. A vida desse filho é assassino. Mas se você ir lá no presídio, ela vai estar lá. Aí você fala, como pode? É filho dela. Mas ela não é conivente com a prática. Ela deixa claro, a sua prática eu abomino. Mas eu te amo. Por isso que Deus ama o pecador. Mas ele abomina a prática do pecado. Então, aprenda nessa leveza, nessa sabedoria. Não julgar as pessoas. Julgue as práticas. Aí você fica julgando as pessoas. Não é sábio. Você é tolice. Para de ser tolo. Só os tolos tomam essa atitude. Só os nécios tomam essa atitude. Isso mostra que você é infantil. Isso mostra que você não tem sabedoria. Isso mostra que você é nécio. Então, diferencie. Deixa claro para ela. Eu te amo. Mas a sua prática, ela não. Aí as pessoas, elas têm esse medo do confronto. Jesus falou, eu não vim trazer paz para a terra. Eu vim trazer espada. Porque paz não é ausência de conflito. É presença de convicção. E a vez para ter paz, tem que ter conflito. Ele falou assim, vai estar conflitando, confrontando pai com filho, nora com sogra, marido com mulher. Estará três contra dois, dois contra três. Mas não é um contra o outro. É conflito. Porque no conflito há paz. Porque aí sim vai estabelecer o amor. E aí sim a presença de convicção. Então, paz não é ausência de conflito. É presença de convicção. Pare de julgar as pessoas e julgue as suas atitudes. Se esse vídeo fez sentido para você, eu vou te pedir, encarecidamente, só se você é próspero ou quer prosperar. Botãozinho do like. O botão da prosperidade. Escreve aí no botãozinho. Escreva-se. Esse botão é o botão da riqueza. Aí você clica no sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo, vai chegar primeiro para você. Estamos fazendo vídeo todo dia. Todo dia. É pesado o negócio. E você vai fazer o comentário aí no botãozinho do transbordo. Então, botãozinho da riqueza, da prosperidade. Se inscreve no botão da riqueza e comenta no botão do transbordo. Isso aí vai acionar um gatilho mental e a sua vida vai ser transformada. Se esse vídeo fez sentido, vamos para cima. Não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações.